Seu assistente pessoal com cérebro de rede neural, soa interessante? Isso é apenas o começo. Esse assistente se chama HiDoc H1 e pode fazer o seguinte. Em primeiro lugar, o HiDoc H1 traduzirá chamadas telefônicas em texto. Em segundo lugar, ele substituirá sua presença em reuniões, registrando tudo o que é dito e preparando um resumo dos principais pontos. Em terceiro lugar, o HiDoc H1 também é um headset para conversação. Uma mini secadora por 50 dólares. Pode não parecer especial à primeira vista, mas os desenvolvedores afirmam que essa secadora pode ser usada de várias maneiras, incluindo para roupas, calçados, roupas de cama e muito mais. Os drones disponíveis para consumidores comuns estão ficando cada vez mais incríveis. Esse gadget minúsculo, pesa menos de 249 gramas e é tão compacto que cabe no bolso do casaco. No entanto, o drone não apenas filma vídeos em 4K a 60 fps, mas também pode permanecer no ar por até 34 minutos com a bateria padrão e até 47 minutos com a bateria aprimorada. Na pilotagem, o operador do drone é auxiliado pelo sistema APAS 4.0, que detecta obstáculos em tempo real na área de voo e permite contorná-los facilmente. E graças a várias opções de gravação, como o timelapse ou formato vertical, o drone surpreenderá amigos e familiares com vídeos memoráveis. Aqui está um scooter subaquática encontrado em um site chinês bem conhecido. Considerando seu preço de 170 dólares, ela tem recursos muito bons. Uma única carga permite que a scooter funcione por uma hora, podendo atingir uma profundidade de mergulho de até 40 metros. Com o Z-PIN 360 é possível girar uma câmera de ação em 360 graus. Os desenvolvedores afirmam ter levado em conta a aerodinâmica, garantindo imagens nítidas. Para a rotação, é adequada uma câmera com uma velocidade de captura de 240 quadros por segundo ou um modo de 8 vezes de desaceleração. Além disso, o Z-PIN 360 vem com um suporte para smartphone. No entanto, girar um iPhone 15 acima da cabeça provavelmente é um pouco assustador. O preço do Z-PIN 360 é de 60 dólares. Certa vez, moradores de 12 países já foram entrevistados sobre o tema lanches. E descobriu-se que 85% dos entrevistados comem pelo menos um lanche por dia apenas por prazer. Isso é o público ideal para os desenvolvedores do Snagger. Esse dispositivo permite comer lanches sem sujar as mãos. O Snagger pode conter, por exemplo, 100 gramas de nozes. E um dispensador especial permite que você envie os lanches diretamente para a sua boca. Os desenvolvedores acreditam que é uma revolução no mundo dos lanches. Um Snagger custa 20 dólares. Lembre-se como era um mouse de computador no passado e ficará contente por hoje os compradores serem mimados com tal maravilha por 70 dólares. O mouse se chama Doca e em sua versão básica oferece tela sensível ao toque AMOLED de 5 polegadas até 56 horas com única carga de bateria, peso em 113 gramas, software conveniente no qual é fácil mover atalhos, efeitos e ferramentas de programas familiares para a tela. No calor das batalhas virtuais e tarefas do dia a dia, um pouco de refrigeração não faz mal. E é aí que este ventilador arrecadou 20 vezes mais do que a meta estabelecida no Kickstarter. Você se lembra que haverá um eclipse solar total em 8 de abril do próximo ano? Bem, os desenvolvedores da Hestia se lembram. Seu produto transforma um smartphone em um telescópio, perfeito para eclipses, observações da Lua e outras alegrias astronômicas. Esse mouse é diferente de todos os outros e não tem análogos. Em vez de um laser, os desenvolvedores instalaram um acelerômetro. Ele tem apenas uma tecla. Além disso, o mouse é tão compacto que parece um acessório elegante. O avô dos discos SSD modernos era bastante sólido, 51 por 48 por 40 centímetros. Bem, seu bisneto cabe não apenas no bolso, mas também no chaveiro, pedindo aproximadamente o tamanho de duas tampinhas de garrafa. Continuando com o tema chaveiro, há uma história sobre óculos de leitura. Eles não são projetados para uso constante, então você precisa levar um estojo, o que não é muito conveniente. Além disso, por falta de costume, é fácil esquecê-los, o que não é muito agradável. Portanto, o chaveiro com lentes resolve várias questões de uma vez. Assim como o disco SSD, eles podem ser presos às chaves. Dentro do estojo do tamanho de um cartão de crédito, estão óculos dobráveis sem artes, mas com a capacidade de ajuste. Graças à tecnologia FlexGrip, o comprimento da ponte entre as lentes pode ser alterado. Os experimentos chineses para diminuir os projetores atingiram um novo nível. O modelo Yeaber Pico T1 cabe não apenas em uma bolsa, mas no bolso e pesa só 150 gramas. Respire como a natureza planejou, aconselha a empresa britânica Breathe. Por uma incrível coincidência, ela que vende um purificador de ar super ecológico. Ele é baseado na tecnologia da NASA e oferece purificação usando musgo, carvão ativado, coco e lã de ovelha. Segundo os desenvolvedores taiwaneses da Atlan Cube, uma pessoa comum passa cerca de 100 horas fazendo login ao longo da vida. Portanto, gastar 50 dólares em um chaveiro como este parece uma despesa totalmente justificada. O chaveiro armazena logins e senhas e permite usá-los via Bluetooth. Esse dispositivo parecido com um smartphone ou PDA estranho, na verdade é uma chave inteligente tudo em um para carros. Entre as opções estão controle do veículo. Por exemplo, é possível abrir ou fechar as portas, trancar o porta-malas ou ligar o alarme. Controle de portões de garagem e eletrodomésticos, como ar-condicionado, TVs e projetores. Duplicação de cartões de acesso como NFC, RFID e HID, que são usados em muitas empresas e instituições. A empresa Envy entrou com sucesso no mundo dos acessórios de moda com esse bracelete. Ele parece completamente comum, mas esconde um segredo mal cheiroso. Dentro do bracelete, há uma cápsula com uma substância extremamente mal cheirosa. Em caso de um ataque, você deve pegar o bracelete, pressionar o botão e puxá-lo rapidamente. Uma cena típica tanto nas ruas da vida real quanto dos cinemas. Um policial vê um carro suspeito e quer verificar. No entanto, ao contrário dos filmes, onde tudo geralmente termina com tiroteios, explosões, perseguições e outras cenas impressionantes, na realidade, a porta se abre em questão de minutos, sem barulho e poeira. Graças a este calço inflável, suas versões mais velhas ajudam a mover objetos pesados e instalar janelas de plástico. E a mini versão na tela é a solução ideal para agentes da lei. No ano passado, os especialistas da revista Consumer Reports calcularam a rapidez com que o interior do carro esquenta se a temperatura externa estiver a 25 graus. Mesmo em um carro de cor clara, depois de apenas uma hora, a temperatura estava em 40 graus, o que não é muito agradável. Então, os desenvolvedores de almofadas de resfriamento vieram em socorro. Em 30 segundos, a temperatura dos assentos se torna confortável graças à combinação de água e o elemento Peutier, também usado em sistemas de resfriamento externo de smartphones. Quantas ferramentas você acha que esse gadget compacto está pronto para substituir? Dica, o mesmo que o último número preto na roleta americana. Já fizeram as apostas? A resposta correta é 35 e entre os recursos do gadget estão corte, lixamento, gravação, perfuração e polimento. Esse soldado universal foi desenvolvido em Hong Kong e a ideia é a seguinte, um único gadget bacana em vez de um kit de ferramentas medíocres. A Acredite, testamos todas as cadeiras do mercado. Elas são grandes, ruins e feias. Explica a equipe da Click. Eles tiveram que assumir o controle da situação e criaram essa cadeira que pesa 1.6 kg e suporta 136. Além disso, ela se desdobra literalmente em segundos e, quando dobrada, não é maior do que uma garrafa d'água, cabendo facilmente em uma mochila ou bolsa. A Sony é uma grande e conhecedora de aparelhos musicais. Apenas com os tocadores de fita Walkman, eles venderam cerca de 385 milhões. E hoje os japoneses têm tudo soando como deveria. Adicionaram tecnologia e criatividade, removeram fios e obtiveram um sistema de áudio como este. É tão incrível que analisa o formato das orelhas e cria a combinação perfeita de alto-falantes virtuais doble Atmos, resultando em um campo sonoro individual para cada usuário. Sabe por que os industriais ingleses, até mesmo durante a Revolução Industrial, davam atenção especial às golas de suas camisas? Essa era a maneira de demonstrar seu status na sociedade. Nada de trabalho pesado para mim e até mesmo a lavagem deveria ser feita por lavadeiras. E hoje nada mudou. Basta lembrar de qualquer notícia sobre empresários bem-sucedidos. Por isso, esse acessório encontrará seus compradores, pois propõe a possibilidade de domar golas desobedientes com ímãs. Que compilação de dispositivos estaria completa sem representantes da categoria Tudo em Um? A edição de hoje apresenta uma bomba, mais soprador de ar, mais secador, mais aspirador de pó. Um aparelho perfeito tanto para acampamentos quanto para limpeza, afirmam os desenvolvedores, que detalham as especificações. 200 gramas de peso, 4 velocidades, até 100 mil rotações por minuto e uma bateria de 2.700 mAh. O que acontece quando você cruza uma mala com um carrinho de controle remoto? Uma das opções é a BlueLED. É a primeira mala inteligente do mundo com um joystick. Essa solução certamente agradará aqueles que gostam de viajar em grupo. Você pode colocar as bolsas e mochilas de seus amigos na bagagem que está sendo conduzida ao lado. Uma carga é suficiente para 6 horas. E se a mala estiver sendo puxada pela alça ou conduzida por declives, a bateria é automaticamente recarregada. Uma poderosa carga para esse vídeo será fornecida pelo U-Arom Origin 800. Trata-se do primeiro sistema de energia inteligente do mundo, criado de acordo com o princípio modular. O sistema consiste em uma base na qual são colocados até cinco blocos cilíndricos. Cada bloco pode ser usado como um powerbank independente com capacidade de 86.4 Wh. A pergunta digna de um KISS intelectual é, com que força devemos empurrar a porta de um carro para fechá-la sem irritar o motorista? Os fabricantes do dispositivo SlamStop responderam, empurre suavemente e o mecanismo inteligente pressionará a porta até que esteja completamente fechada. Esse gadget foi originalmente projetado para entusiastas experientes de atividades ao ar livre, mas acabou sendo tão bem sucedido que também é recomendado para iniciantes. O gadget se chama A1R. Os desenvolvedores incluíram muitas funções em um invólucro compacto à primeira vista. O A1R é simultaneamente uma lanterna, um sinal de emergência, um navegador, um sensor GPS, um purificador de água doce e salgada, um rastreador e um powerbank. O A1R gera energia através de um sistema engenhoso de ar comprimido. O kit inclui uma bomba e apenas 60 segundos de bombeamento fornecerão 5 dias de purificação de água ou metade da carga de um smartphone. Sabe quem são os Pintersters? São especialistas que legalmente atacam sistemas de segurança de TI. Os Pintersters procuram por problemas, falhas e pontos vulneráveis. Portanto, eles certamente encontrarão utilidade no gadget Cyper Pro. Parece ser apenas um console de jogos comum. No entanto, dentro dele há módulos Wi-Fi, RFID, NFC e Bluetooth, além de GPIO e transeptores. O dispositivo também pode ser usado para realizar ataques do tipo Bad USB. Mesmo os espectadores regulares provavelmente terão dificuldade de lembrar quantas ferramentas multifuncionais já passaram pelos nossos vídeos. No entanto, os desenvolvedores do Tukin estão confiantes de que sua multiferramenta oferece a combinação ideal de ferramentas. O Tukin é bastante compacto e pesa 220 gramas. No entanto, oferece recursos realmente interessantes. Além das funções populares, como chave de fenda, lanterna, cortador, os desenvolvedores adicionaram um telémetro a laser. Uma bateria de 600 amperes-hora, com porta USB-C, nível de bolha e isqueiro. E o alarme embutido com 100 decibéis ajudará a afastar intrusos. O preço dos componentes de alarme da FitOps chega a custar 150 dólares. Sim, é possível encontrar opções mais baratas. Mas será que ela é tão confiável? Afinal, essa empresa coopera até mesmo com autoridades policiais e militares. E seu fundador é um especialista em explosivos. Portanto, é possível montar um impressionante sistema de alarme com os componentes da FitOps. O que você acha, por exemplo, de uma combinação de granadas, flashbang, cartuchos de calibre 12 e uma serene de 130 decibéis? Uma abordagem interessante para rastreadores GPS é oferecida em Hong Kong. Uma empresa local desenvolveu um dispositivo chamado GoFindMe. Ele não só permite que você descubra sua localização com a precisão de cerca de 5 metros, mas também envie mensagens de texto e de voz. Além disso, todas essas funções estão disponíveis sem cartões SIM, sem assinatura e sem a necessidade de procurar um local onde o dispositivo capture a rede. O fato é que o GoFindMe se comunica entre si por meio da tecnologia de comunicação sem fio Lora. Os dispositivos enxergam uns aos outros a uma distância de até 8 quilômetros. Essa lousa combina com qualquer lugar, tanto em casa quanto no escritório. Veja como a ideia é engenhosa. Pegue um quadro de anotações comum e o torne capaz de receber e desenhar esboços via Wi-Fi. Nunca nos contentamos com a mediocridade dos gadgets existentes, escrevem os desenvolvedores deste dispositivo. A ideia é uma combinação de armazenamento em nuvem, um roteador Wi-Fi e uma central de mídia 4K, cujos principais recursos são 16 GB de RAM, processador Intel Celeron N6005 Jasper Lake, 5 baias de disco rígido, 4 portas USB 3.2 a 10 GB por segundo, 2 portas USB 2.0, HDMI e DisplayPort. Notícias do mercado global de smartphones. Em 2022, cerca de 1.2 bilhão de novos dispositivos foram expedidos. Se todos fossem para a França, cada morador receberia 17 unidades. Assim, os investidores perceberam, se quer vender algo, ajuste o produto para smartphones. O resultado disso está sendo exibido agora. Essa garrafa de água vem com um suporte, permitindo que você converse confortavelmente por vídeo, assista a um filme ou grave um treino. A Microsoft está em toda parte. Enquanto com uma mão ela adquire a Activision Blizzard, com a outra ela vende óculos de realidade mista para construtores. Vamos nos concentrar neles, já que a gigante de TI compartilha detalhes e especificações de forma generosa. E os óculos em si são os notórios HoloLens, anteriormente criticado pelos militares americanos. Veja esse movimento estratégico. A Microsoft pegou a versão HoloLens 2 dos óculos, complementou-os com capacete e fones de ouvido, adaptou-os para ambientes empoeirados e barulhentos e começou a vendê-los sob o nome de Trimble XR10. Uma serra circular faz barulho a 90 decibéis, enquanto os empilhadores de garfos chegam a mais de 100 decibéis. É difícil até mesmo falar com os colegas. Além de ser simplesmente desagradável, é aqui que a empresa americana Sonetix, líder mundial em sistemas de comunicação para condições difíceis, entra em ação. Os headsets de sua autoria têm várias características interessantes. Primeiro, eles limitam todos os sons recebidos a 82 decibéis. Segundo, a escuta de ponta a ponta. Não é necessário tirar os fones de ouvido para ouvir o que está acontecendo ao redor. Terceiro, a ajuste de volume separado. É possível aumentar o volume da conversa e diminuir o volume dos sons de fundo. E quarto, o alcance dos fones de ouvido é de até 488 metros, e o suporte Bluetooth permite atender chamadas, ouvir rádio e se conectar a computadores. Imãs fortes, feitos de metais de terras raras, a serviço dos construtores. Agora, parafusos, porcas e pregos não vão a lugar algum, e você não precisa se curvar para pegar ferramentas como alicates. Essa pulseira é oferecida pela empresa Klein Tools, cujo lema é desenvolver produtos de qualidade profissional para uso diário desde 1857. Como turbinar o cubo mágico? Em um dos nossos vídeos já vimos uma versão com iluminação em comum, e hoje recebemos um convidado da Coreia do Sul. Não está na hora de levar o jogo clássico para o século XXI? Perguntaram os desenvolvedores e adicionaram as seguintes atualizações. Modo de aprendizado, sistema de correção de rotação das faces, cronômetro embutido com a exibição do tempo, reprodução automática dos passos de montagem, despertador, player e a capacidade de programar funções adicionais em um aplicativo especial. Modo de compartilhamento, permitindo que um cubo copie os movimentos de outro. Em 2021, o mercado europeu de bicicletas elétricas foi avaliado em cerca de 9 bilhões de dólares, mais do que o PIB de Mônaco. O tema é popular, mas há problemas. Uma boa e-bike é cara, e é uma pena abandonar uma bicicleta convencional. Uma solução dois em um é esse kit de conversão. Roda traseira motorizada, mais bateria e todos os componentes necessários para a instalação. Um fato interessante. O vencedor do concurso internacional IPP Awards 2021, dedicado à fotografia com o iPhone, usou um iPhone 7. Isso certamente inspirará muitas pessoas a tirar algumas fotos com o modelo mais recente. E um tripé de bolso será útil para trabalhos em ambientes internos ou ao ar livre. Graças a adaptadores intercambiáveis, ele é compatível com smartphones com espessura de 6 a 12 milímetros. E quando dobrado, pode caber até mesmo em uma carteira. E quando estendido, permite inclinar o smartphone para frente ou para trás em 90 graus. É difícil determinar se é um esfregão ou um aspirador de pó, já que esse dispositivo aspira tanto detritos grandes quanto pequenos. Borrifa soluções de limpeza e limpa o chão com igual eficiência, com 85 watts de potência, sem fios e pesando cerca de 2 quilos. Isso parece ótimo e ainda possui iluminação embutida e carregamento magnético. Os fabricantes de condicionadores de ar estão se esforçando ao máximo. Este belo aparelho compacto pode ser instalado em minutos, sem barulho, poeira ou sujeira, tanto na horizontal quanto na vertical. Surpreendentemente, os livros de papel ainda vendem melhor do que os digitais. Aparentemente, a magia das páginas, que fazem barulho, não será substituída tão cedo pelos diversos tipos de telas. E essas luminárias ainda são relevantes. O modelo apresentado oferece três modos de iluminação, três configurações de brilho e até 80 horas de autonomia com a única carga. Nada mal para um dispositivo que pesa 60 gramas, não é mesmo? Diante de nós está um relógio de pulso suíço por R$ 253 mil. São 25,5 gramas de técnica destilada feita com precisão de montagem quase maníaca, escreve a equipe no site. E de acordo com a imprensa, esse modelo foi planejado para ser lançado em uma edição de apenas 25 unidades. E quanto à multiferramenta 40 em 1? Isso foi inventado por uma empresa americana. A arrecadação de verbas via Kickstarter foi tão bem sucedida que a multiferramenta foi banhada a ouro. O design é bastante simples. Um cabo cilíndrico que armazena 27 bits, um nível, uma lixa e outras ferramentas úteis. Duas réguas também estão disponíveis, em polegadas e centímetros. E o imã embutido garante que pequenas peças não se percam. Quando a vida te der limões, faça limonadas. E quando a vida te der buracos de pesca, refresque sua limonada. Assim como outras bebidas, esse produto, que mais parece um cone de tráfego invertido, pode guardar 12 latas de uma só vez. Um aventureiro americano ficou cansado de carregar um monte de ferramentas de sobrevivência consigo. Foi assim que nasceu a caneta Endure, que combina a sendália, isqueiro, sinalizador, ponta universal, por exemplo, para cavar ou quebrar vidro, e um metro de paracord, tudo dentro de um invólucro de titânio. Nenhum dia sem revoluções. Essa ferramenta revolucionária mudará a maneira como você aborda o levantamento de materiais, prometem os desenvolvedores. Nas telas, há uma ventosa elétrica com bomba de vácuo. E na batalha pelos compradores, ela é auxiliada por um interior inteligente embutido. Basta um toque e a ventosa se ajusta e mantém automaticamente o nível ideal de sucção, com todas as informações necessárias aparecendo no visor digital. De alguma forma, Dan Brown, autor do popular romance O Código da Vinci, combinou as palavras criptografia e códice, e criou o neologismo cryptex, que denota esse tipo de armazenador para dados secretos. No romance, há uma descrição detalhada do cryptex, mas muitos fabricantes criaram suas próprias versões, uma das quais está agora na tela. Esse cryptex ajuda a esconder um pendrive, e sem conhecer o código não é possível retirá-lo do cilindro. Relaxe, durma mais e acorde revigorado, sugerem os desenvolvedores desse despertador. Eles afirmam que após duas semanas de uso, 59% dos participantes do teste experimentaram a redução nos níveis de estresse, enquanto 24% ficaram com mais energia. Qual é o truque? É simples. O despertador simula o nascer do sol, acordando não apenas com som, mas também com luz. E segundo os desenvolvedores, acordamos de maneira natural e suave. Com 10.000 mAh, 15 horas de autonomia com uma carga, função de powerbank e quatro faixas de temperatura. Que tipo de gadget você acha que é esse? Dica, ele é vendido na seção de camping e trilhas. Adivinhou? É um aquecedor modular para as mãos, e muito interessante. Em primeiro lugar, pesa apenas 240 gramas e cabe facilmente no bolso de um casaco comum, sem atrapalhar o passeio. Em segundo lugar, possui quatro níveis de aquecimento, começando a 63 graus Celsius. E em terceiro lugar, o sistema de recarga rápida permite substituir a bateria de forma eficiente. A lanterna mais poderosa do mundo, afirmam os desenvolvedores da FlashTorch. Se necessário, ela permite acender fogueira, aquecer água e até derreter metal. Junte-se a nós em uma jornada épica para Asgard, sugerem os criadores desses pingentes. Eles foram inspirados pelo martelo de Thor, embora os pingentes sejam feitos de titânio em vez de uro. E eles não se incomodaram com os nomes. O pingente maior é o Thor, e o menor é o Loki. Ambos os pingentes agradam com seu design de dupla finalidade. São elegantes ornamentos para festas e ferramentas úteis para atividades ao ar livre. Até mesmo a Forbes, uma das revistas econômicas mais famosas do mundo, chamou o Spinner de brinquedo de escritório obrigatório. E a Wired foi ainda mais longe e o chamou de o novo cubo mágico. Aqueles que desejavam ganhar dinheiro aproveitaram os sinais e inundaram sites como o Kickstarter com todos os tipos de brinquedos fidget. Esse, por exemplo, é vendido por 100 dólares. Afinal, seus criadores estão convencidos de que criaram o primeiro fidget slider de titânio do mundo com funções de chave de fenda. A missão da empresa californiana Slug House é tornar as coisas que carregamos conosco todos os dias funcionais e bonitas. Parece ótimo e repercute entre os clientes. Esse tipo de lanterna atingiu a marca de 80 mil dólares no Kickstarter. Em 2021, os entusiastas de jogos para celular gastaram neles 116 bilhões de dólares, o que é mais do que 12 vezes o PIB de Mônaco. Não é de se admirar, já que os games são feitos para todos os gostos, de quebra-cabeças a jogos de tiro. No entanto, há um problema com esses últimos. Mirar sem mouse ou sticks não é muito conveniente. É aí que entra a equipe californiana com óculos inteligentes que transformam sua cabeça em um controlador. Agora, basta olhar para o alvo. A mira é 200% mais rápida, requer 50% menos movimentos dos dedos, o que significa uma tela mais limpa. E funciona tanto em Android quanto em iOS. O que mais você precisa? No ano passado, cerca de 1.2 bilhão de novos smartphones foram enviados ao redor do mundo. Se fossem para o Egito, quase todos os habitantes do país receberiam 11 aparelhos cada. E como não adquirir algo exclusivo e destacado para seu smartphone? Por exemplo, uma alça para transporte, que se transforma em um bastão de selfie e tripé. O que a França, Turquia e Canadá têm em comum? Nesses países, há mais gatos do que cachorros. Então, os criadores do robô Outsitter definitivamente devem prestar atenção a eles. Afinal, Outsitter é essencialmente uma babá de gatos. Ele alimenta, entretém e oferece transmissão em qualidade HD para os tutores. Uma das razões para a popularidade dos spinners é a simplicidade. Na era dos gadgets inteligentes, as pessoas precisam de brinquedos que não exijam muita atenção. Portanto, seus fabricantes estão indo muito bem. Por exemplo, os preços desses spinners de uma das empresas chinesas podem chegar a 160 dólares. A principal característica é a liberdade criativa. Os clientes podem criar seu próprio modelo a partir das peças que mais gostarem. Latão, titânio, termoplástico, várias cores e designs, além de conjuntos de adesivos. Tudo isso é dividido em diferentes temas e séries. De modo que o spinner montado reflita completamente a criatividade do proprietário. Este relógio certamente deixou a Apple nervosa. Uma das marcas da gigante chinesa ZTE lançou um modelo com tela flexível de 4 polegadas. Parece fantástico em todos os sentidos e também não decepciona nos componentes internos. A marca comenta sobre 1 GB de RAM e 8 GB de memória interna, além de uma semana de duração da bateria no modo de economia de energia. Esta faca é inspirada na constelação de Lyra, por isso ganhou esse formato. O desafio era criar a faca mais compacta que pudesse ser manuseada com 4 dedos. As características são as seguintes. Comprimento da lâmina de 3 centímetros. Comprimento da faca na posição aberta de 12 centímetros. Na posição fechada de 5 centímetros. Peso de 42,5 gramas. Isso não é um brinquedo. Alertam imediatamente os vendedores do mini lançador Stinger. E com razão. Pelo preço de 28 dólares, esse dispositivo pode atirar com precisão a 6 metros. Mas, em geral, o alcance vai além dos 9 metros. Um estilingue de bolso com patente pendente. Parece bom, especialmente porque na descrição do site prometem um design revolucionário. Não se deixe enganar pelo preço aproximado de 40 dólares. Uma vez que a flecha voa a 35 metros por segundo e tem uma força de tração de até 19 quilos. Os cacetetes também estão ficando mais engenhosos. Esta é a versão telescópica produzida pela empresa ASP, que também fornece aos policiais. E os negócios estão indo como deveriam. O peso dos cacetetes foi reduzido em 45%, mantendo 98% do potencial de impacto. Um homem batendo furiosamente em uma porta fechada, uma equipe de engenheiros calculando algo e um gatinho na cena. Isso não é um trailer de filme, mas um anúncio de um batente de porta. O único que você precisa, afirmam os desenvolvedores. Para justificar o preço de 16 dólares, eles prometem Instalação fácil em parquê, azulejo, linoleo e outras superfícies domésticas Compatibilidade com portas de até 6,5 centímetros de espessura Fixação perfeita, mesmo em portas de vidro frágeis Os autores desse projeto no Kickstarter descrevem fatos surpreendentes. Se estiver frio lá fora, suas mãos podem congelar. E se elas congelarem, será desconfortável segurar a bolsa, mexer no celular e realizar outras tarefas importantes. Contudo, essa bolsa aquecedora de mãos vai te salvar. Ela aquece em 3 segundos e funciona por 14 horas com a única carga. Sabe o quão atrativos os brinquedos fidget se tornaram? Eles conquistaram não apenas as lojas físicas, mas também as virtuais. Em junho de 2017, o jogo para celular mais popular, de acordo com a app Ani, foi o fidget spinner chinês. E ainda hoje, essas coisas vendem bem. Os fabricantes desse produto, por exemplo, pedem nada menos que 110 dólares. Parecido com um pequeno cilindro de gás, o brinquedo oferece montagem, desmontagem, rotação, clique, basicamente todo o conjunto clássico. Além de 18 bolas de titânio, ímãs, cores vibrantes e um peso de 79 gramas. O vídeo continua com esse dispositivo patenteado, que permite que você exercite os pés e a parte inferior das pernas de forma eficaz. E você não precisa ser um atleta, já que esse exercício é relevante para quase todas as pessoas que passam muito tempo em pé. Já viu como em filmes de ação, um herói engenhoso marca o carro dos vilões com um sensor espião? Os desenvolvedores desse projeto sugerem praticamente o mesmo princípio. O drone dispara dardos, nos quais estão embutidos vários sensores. Sua aplicação é abrangente, desde a avaliação da condição de equipamentos de difícil acesso, até a exploração de selvas impenetráveis. Tudo junto pesa 650 gramas, podendo disparar 17 dardos com a única carga. A precisão do disparo, no entanto, é fraca, mais ou menos 10 centímetros. Mas é possível atirar a partir de 4 metros. E os desenvolvedores comentam cerca de 80 testes bem-sucedidos, tanto em ambientes externos quanto internos. Outra variação de detector de dispositivos espiões foi inventada em Hong Kong, e conseguiram arrecadar mais de 50 mil dólares apenas por meio do Indiegogo. Então vamos analisar os detalhes do sucesso. A eletrônica, escrevem os autores, está se tornando menor e mais barata. Não é preciso ser James Bond para comprar uma caneta fotográfica, um relógio espião e coisas do gênero. Isso significa que nossos dados pessoais estão em risco e é hora de salvá-los. Esse detector identifica todos os dispositivos escondidos em raio de 3 metros, bem como equipamentos com iluminação infravermelha, por exemplo, sensores de segurança. Óculos que permitem enxergar o que está atrás de você? Moleza, conheça o Hindsight, a solução perfeita para qualquer pessoa, de ciclistas a caçadores. A tecnologia, escrevem os inventores, é completamente nova, única e já foi patenteada. Mas não há nada de complexo nisso. Cada lente dos óculos é levemente alongada nas bordas e tem um formato especial que amplia a visão periférica do usuário. Por isso, objetos que normalmente não são visíveis entram no campo de visão. Diante de nós está um gadget que claramente encontrará seu público entre crianças e jovens. É também o primeiro e único relógio inteligente do mundo que oferece privacidade e segurança, ostenta o vendedor. As informações na tela só podem ser vistas em um determinado ângulo, e quem gosta de xeretar a vida alheia verá apenas uma tela preta. É difícil surpreender nossos espectadores com drones. No entanto, essa belezura tentará fazer isso. Ele se chama Splash Drone, sabe nadar e é considerado o melhor drone de pesca de 2020. Vamos nos familiarizar mais de perto com a versão Splash Drone 4. Vale a pena começar com o sistema de descarga de iscas. Ele é projetado para 2 kg. Graças a uma variedade de configurações, é possível soltar iscas em várias áreas dentro de um raio de 4 km. Em seguida, as câmeras. Elas são removíveis e à prova d'água. Ou seja, é possível filmar debaixo d'água. Um acessório interessante para a pesca é o Eco Batímetro Vexilar Flasher. Ele será interessante tanto para iniciantes quanto para profissionais. Os iniciantes aprenderão muito sobre os hábitos dos peixes com a ajuda desse Eco Batímetro. E os profissionais experimentarão novas emoções e ficarão surpresos com até onde a tecnologia chegou. Há quem considere os streamers inúteis. E há quem tem certeza de que, em breve, o conceito de streaming será equiparado a uma profissão. Por exemplo, um streamer dos Estados Unidos já coletou mais de 282 mil assinantes pagos, transmitindo continuamente por 31 dias. A concorrência é grande e dispositivos como este ajudam a melhorar a qualidade da transmissão. Até os desenvolvedores comentam, esta é uma opção para quem quer levar o conteúdo para um novo nível. O primeiro robô de games com um sistema de reconhecimento visual inteligente garanta em seus desenvolvedores. O robô oferece combate em primeira pessoa, como em um atirador de computador, com a imagem exibida em um smartphone. A bateria dura uma batalha de uma hora e, durante o intervalo, você pode refinar suas táticas e estratégias graças às opções de programação. Um produto para proprietários de automóveis. Este extintor é mais compacto que um iPhone 12, mas o tamanho aqui não é documento. Em menos de 10 segundos, este dispositivo minúsculo extingue vários tipos de incêndios, incluindo chamas a gás, substâncias combustíveis sólidas e sistemas eletrônicos sob tensão. Este desenvolvimento interessará aos fãs de drones, uma vez que promete uma experiência de liberdade absoluta. Agora está sendo exibido um óculos para controle de drone no modo primeira pessoa, cujas características são impressionantes. 120 quadros por segundo, campo de visão de 150 graus e proteção anti-interferência embutida. Os gadgets nos cercam por todos os lados. Cerca de 1.4 bilhão de smartphones foram vendidos apenas em 2021, mas também há tablets, laptops, consoles de jogos e muito mais. Para facilitar o uso de todos esses dispositivos, é oferecido este óculos de realidade aumentada. As cidades americanas foram atingidas por uma onda de crimes, escreveu um jornal bem conhecido. Chegou ao ponto que no ano passado, os funcionários do Bank of America foram aconselhados a não usar coisas com o emblema do banco e a se vestir de forma mais simples. Caso contrário, atrairiam mais a atenção dos assaltantes. E para proteger os pertences pessoais em armários, malas e bolsas, uma empresa local ofereceu uma nova leitura do cadeado. O desenvolvedor conseguiu apresentar seu cadeado no game show de empreendedorismo Shark Tank e recebeu 100 mil dólares. A característica principal é a biometria. A fechadura recorda até 10 impressões digitais diferentes. O que acha da Copa do Mundo no Catar? Se você se inspira em façanhas esportivas, pode começar com um pequeno treino em casa ou no escritório. Parentes e colegas certamente ficarão felizes em ter um pouco de distração. Afinal, essa bola achatada lhe permitirá jogar aerofutebol por uma hora com a única carga. Há muito tempo, especialistas americanos apresentaram estatísticas tristes. Cerca de um terço de todas as lesões sofridas por ciclistas no país é devido a atropelamentos por carros. E não é de se admirar, já que muitas bikes não possuem faróis e refletores, sendo enxergadas somente segundos antes do acidente. Os autores do projeto Q-Pro se comprometeram a resolver radicalmente esse problema. E não construindo luzes comuns, mas rodas luminosas. Na tela, o melhor amigo de todo o proprietário de carro. E ao mesmo tempo, a primeira trava inteligente de volante com biometria. Assim como nos smartphones, o acesso é desbloqueado pela impressão digital. A empresa Water One fornece água engarrafada aos clientes há mais de 50 anos. Portanto, eles sabem perfeitamente como purificá-la. Um exemplo disso é esse filtro da empresa. Ele está disponível para todos por 33 dólares. O slogan, Basta adicionar água, agora não está associado apenas à série televisiva H2O e à bebida instantânea Invite, mas também à pilhas 2A como esta. Elas se chamam J.O.A. E são a única variante ecológica e ativada por água do mundo. A essência do produto é simples. Quanto mais tempo uma bateria regular for armazenada, maior a chance de que tenha um desempenho ruim. Além disso, pode liberar substâncias tóxicas perigosas para a pele e os olhos. Tal novidade suportará cerca de 20 anos de armazenamento sem problemas. E para ativar e obter uma bateria 100% carregada, basta abrir a tampa e mantê-la na água por um minuto. Quem mais incorporaria telas de tinta eletrônica diretamente nas capinhas de smartphones, se não japoneses? Estas são as primeiras capinhas do mundo com esse upgrade funcionando com tintas de quatro cores. No entanto, elas só são compatíveis com alguns modelos de iPhone. Mas ao redor do bloco das câmeras, há um suporte que desempenha o papel de suporte. A Dapper Defender parece um pente, mas pica como uma daga. Essa arma branca oculta de autodefesa custa apenas 10 dólares. No entanto, possui uma lâmina de aproximadamente 11 centímetros de comprimento. Cannot. Ouica. Nãojang ruptura facto. quir��em uma abate até dois jogos mais divertidos! Toei? E aí?